e sejam bem-vindos ao canal Chaves FC Gamer e hoje um box é especial isso mesmo a cadeira da Elements Helene especial chegou aqui no nosso setup e a gente não podia deixar de fora vocês que também são especiais para nós e vamos acompanhar juntinhos todas as vantagens dessa cadeira o que você pode proporcionar na hora que a gente vai fazer a nossa jogatinha na hora que vai fazer as nossas lives na hora que a gente vai fazer nossas edições para gente se sentir confortável e trazer a melhor qualidade de conteúdo aí para nossos inscritos então separe um cafezinho um suquinho uma bolachinha e vem com a gente que a gente tem muitas coisas para falar sobre essa cadeira em alguns momentos da vida temos a escolha de correr ou parar seguir em frente ou olhar para os lados de investir ou estacionar cada escolha nos leva para um caminho e cada uma de suas escolhas te levaram a hoje estar frente a frente com a Elements essa é a mensagem que o CEO da Elements Rafael Dutra deixa para quem adquire essa cadeira e gente vou falar para vocês logo no início do vídeo essa cadeira é tudo de muito bom e vou mostrar para vocês aqui no vídeo as qualidades que essa cadeira tem para poder ajudar vocês na hora da compra porque isso é muito importante então galera esse vídeo não é patrocinado é uma experiência real de um cliente que está satisfeito com o produto que foi adquirido certo então vocês podem ter certeza que esse um box ele está sendo feito com todo carinho e tentando passar para vocês a experiência positiva que a gente tá tendo com essa cadeira nós adquirimos essa cadeira no mercado livre vendido por efacine é uma cadeira da elements porém vendida no mercado livre pela loja efacine só em relação à entrega ela foi tranquila primeiro já era um produto que estava na no depósito da no mercado livre no mercado full o pedido foi feito às duas e meia da tarde do sexta-feira e a cadeira chegou meio dia e meia do sábado no dia 19 foi pedido no dia 18 de outubro 2024 e chegou no dia 19 de outubro 2024 até então por coincidência chegou no dia do meu aniversário então um presente melhor do que esse não há então podem ter certeza que o que eu estou passando fazendo para vocês aqui em relação a essa cadeira é uma experiência positiva que eu estou tendo de primeiro momento possa ser que mais à frente eu esteja fazendo um outro vídeo de review e como é que ela se comportou é se ela teve algum problema se é realmente uma cadeira que depois de seis meses vale a pena ou não eu estou dando feedback para vocês aqui para quem tem dúvida aquele primeiro start compra eu não compro então para uma pessoa que tem uma altura de um metro e setenta e um para minha postura para minha ergonomia eu posso falar para vocês podem adquirir a cadeira certo eu vou ser sincero pelo por algo que eu estou sentindo nesse momento que a experiência positiva em relação à entrega e preço não temos que reclamar porque essa cadeira ela estava com a a 34 meses a gente havia pesquisando essa cadeira chegou a variar entre 1600 a 1400 reais quando foi agora surgiu essa promoção e a gente optou em comprar cadeira cadeira a cadeira saiu por 1149 13 por cento de desconto estava por 1329 e dividido em 10 vezes no cartão sem juros foi o melhor ainda dividido sem juros poderia ser o valor à vista ou no cartão era o mesmo preço em relação ao produto a embalagem do produto também pessoal não tivemos nenhum problema a cadeira chegou super bem embalada pela caixa não veio embalada pelo mercado livre porque ele já deixaram uma mensagem dizendo que não ia vir embalado pelo mercado livre até por questões ambientais certo mas a cadeira veio todos componentes em perfeito estado tanto os materiais de montagem como também os materiais que estavam embalando a cadeira como também os materiais que estavam embalando a cadeira certo em relação a montagem a minha experiência vou dizer para vocês eu passei em média entre uma hora e meia duas horas porém eu acredito porque eu tive que fazer as gravações o único momento o único momento o único momento que eu tive dificuldade de montar essa cadeira foram em dois momentos na hora da montagem do da base com o braço porque eu fiquei na dúvida das arruelas se eu embaixo ou acima eu vou o vídeo aí vai estar mostrando também na hora da montagem para vocês tirarem a dúvida e em relação a também a hora da do braço na outra base eu tive também um pouco de dificuldade mas eu acredito que isso vai variar de pessoa para pessoa mas eu acredito que uma pessoa aí mais esperta do que eu consegue montar essa cadeira em uma hora até porque essa cadeira já vem praticamente montada pessoal a cadeira tem ajuste de altura do assento ajuste de suporte da lombar inclinação do encosto apoio de braço 3d apoio de cabeça movimentação livre as rodinhas não trava e o mais importante ela tem a função rockin a função rockin da cadeira helene oferece reclinação ajustável permitindo que você se incline para trás e trave a cadeira em sua posição ideal é muito legal essa função que ela tem pessoal e ela tem a função chamada a cadeira é cadeira vovó que você pode relaxar né proporcionando conforto e aliviando a pressão sobre a coluna é muito boa quando você vai assistir quando você tá não algo mais relaxado certo a únicas duas desvantagens que eu vou deixar para vocês aqui no final já desse vídeo é o seguinte primeiro em relação ao encosto de cabeça na hora que você tem que colocar você tem que furar a tela eu achei isso aí um pouco desnecessário mas nada que venha perder a qualidade da cadeira e o segundo ponto já no uso dela no dia a dia às vezes o suporte de braço 3d com alguns esforços que você faz ela acaba correndo da posição mas nada que incomode muito vale muito obrigado e boas compras